Oi pessoal, vamos prosseguir então com o estudo dos artigos da Constituição que trata sobre o direito econômico. Agora nesse vídeo trataremos do artigo 176 até um panorama, até o artigo 191, sendo que o monopólio ele vai ter um vídeo específico, tamanha a sua importância. Não que os outros não sejam importantes, mas monopólio, gente, é a pérola. Bom, se você não se inscreveu, não esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação em primeira mão quando eu posto os novos vídeos, hein? Vamos lá? Olha só, primeira coisa que eu quero falar com vocês, a Constituição traz pra gente a hipótese de exploração de jazidas. E muita gente nunca ouviu falar qual a diferença de mina e de jazida. E aí falaram, ah, fulana tem uma mina de minério, fulana tem uma mina de ouro. Qual é a diferença entre jazida e mina? Vocês já ouviu falar? E aí eu até coloquei aqui pra vocês. A jazida, ele é um fenômeno geológico da natureza, é o jeito que vem, tá? Bruto ali na natureza. Enquanto, ao passo, a mina, ela já é o resultado de uma exploração. Alguém está explorando. E a Constituição traz pra gente aí no artigo 176, falando o seguinte, as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à união, garantido ao concessionário a produtividade, a propriedade do produto da lavra. O que que quer dizer isso? As jazidas, o jeito que elas estão na natureza, elas pertencem à união. Aquele solo ali é da união. Mas se o João vai lá e vai explorar aquela jazida, vai explorar aquela mina, ele vai conseguir ali o resultado daquela mina. O que ele tem é a produtividade. O que que ele explorou ali daquela mina? Porque o terreno ali é de quem? Da união. É isso que traz pra gente o artigo 176 da Constituição. E aí repare que a exploração ou aproveitamento, que é o que a pessoa tá fazendo, tá explorando ali, tá rendendo algum produto, ali aquela jazida que então é uma mina na hora que ela tá na produtividade, na exploração, aquilo ali é da pessoa que tá explorando. Mas o solo continua de quem? Da união, ok? E aí a gente tem que ir ao concessionário, porque essa pessoa tem uma concessão, o Estado passa pra essa empresa poder exercer essa atividade. O concessionário garante-se a produtividade do produto da lavra. O que a pessoa conseguiu extrair ali é da pessoa. O solo continua da união. E aí a gente tem a análise do artigo 176. Então, leia o artigo 176 com detalhes pra entender no cada ponto dele. Se você ainda tem dúvidas, não deixe de comentar aqui no vídeo pra eu poder saber onde que você quer saber um pouco mais, qual é a sua dúvida em cima desse artigo, ok? Outro artigo que eu quero trabalhar com vocês nesse momento é o artigo 178. Graciane, você pulou 177, de 176 para 178? Sim, gente. 177 é aquele que trata de monopólio, que veremos em outro vídeo. Então, vamos ao 178, que fala da ordenação de transportes. Pra quem já assistiu o vídeo anterior, eu inclusive comentei com vocês, transporte é uma atividade essencial. É uma atividade que deveria ser, inclusive, exercida pelo Estado, pra ele conseguir oferecer um direito social nosso, inclusive previsto lá no artigo 6º da Constituição. E o que que acontece? O Estado, ele normalmente, ele não exerce diretamente. A gente não tem ônibus dos Estados. Salvo em algumas cidades que eu já vi que acontece isso. O próprio município ali, aí quando eu tô falando Estado, eu tô pensando em todos os entes, mas o próprio município, no caso de Itatiaçu, por exemplo, tinha ônibus, os ônibus urbanos ali, e era, inclusive, gratuito, porque era do próprio município. Ele que fazia a linha, que exercia, contratava motorista, auxiliar de viagem, etc. Mas a regra é que o Estado não exerça isso diretamente. Então ele faz uma concessão, ele faz uma licitação, e dá uma concessão pra uma empresa poder exercer essa atividade por 10 anos. E aí o Estado vai fazer o quê? Vai fiscalizar pra ver se essa empresa, pra quem ele deu essa concessão, pra poder exercer essa atividade por 10 anos, se está atendendo aos padrões que foram solicitados pelo Estado. E aí a gente tem que o artigo 178 fala o seguinte pra gente na Constituição. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Vamos entender melhor esse artigo 178? Já que o Estado não está exercendo diretamente, o que vai caber então a ele? Ordenar esses transportes. Eu não posso simplesmente pegar um ônibus e estar aí fazendo a linha Divinópolis, Belo Horizonte, no horário que eu quero. Se eu vou colocar um novo horário de 7h20, 8h20 ou 9h20, eu tenho que pedir uma autorização para um dos órgãos estatais. Então eu tenho que pedir essa autorização, e aí eu explico por que a empresa precisa desse horário, que existe uma demanda de passageiros, para então o Estado autorizar. Só assim, então a empresa X ou a empresa Y pode simplesmente sair fazendo o que quer. Como também não existe a liberdade, se eu pegar o meu carro e ir fazendo transporte de Divinópolis até Belo Horizonte, por exemplo, parando de ponto em ponto. Não, é para quem tem a concessão. E o Estado que vai ordenar, que vai ver o que é necessário e regular nesse setor. Mas até em aéreo, até em aéreo, gente. Transporte aquático, transporte aéreo, inclusive transporte terrestre, também vai precisar. Reparem que é o que fala aí no artigo 178. Então as empresas de aviação, por exemplo, o TAM, a Gol, não podem simplesmente ir lá e abrir o horário que elas quiserem. Elas precisam de uma autorização do Estado, qual é o horário que vai ser melhor, que o Estado permite que faça isso. E aí lembrem que isso tudo está junto. Por quê? Quem deveria exercer essa função é o Estado, essa atividade. Ele não exerce diretamente. Ele passa isso para um particular, por meio da concessão. Ele permite que esse alguém faça por um tempo. E aí ele vai fiscalizar. Ele vai ordenar conforme a necessidade que tem, conforme o interesse coletivo, e vai fiscalizar. Vai fiscalizar por quê, Graciane? A gente tem, inclusive, agências reguladoras, tanto no transporte terrestre, quanto no transporte aquático, quanto na aviação civil. A gente tem a ANTT, do transporte terrestre, a ANTAC, do transporte aquático, e a ANAC, da aviação civil. Isso tudo porque a Constituição está falando que quem deve ordenar isso é o Estado. Prosseguindo. Ah, e mais uma coisa importante. Aí fala que no caso do Internacional, a gente vai ser baseado num acordo do princípio de reciprocidade, que a gente vai utilizar aí os acordos firmados pela União, com base no princípio da reciprocidade. O que que é isso? Se os Estados Unidos permitem que a gente tenha avião pra lá, aí eles também vão permitir que venha pra cá. Então, há uma reciprocidade. Agora, se o Estado não quer que entre nenhum meio de transporte nosso lá, não tem como a gente ter acordo de reciprocidade, um acordo aí com esse Estado, ok? Prosseguindo, temos ainda o incentivo ao turismo. Ponto alto da nossa Constituição. Você sabia que a Constituição fala isso do incentivo ao turismo? Você já viu quantos empregos são gerados no turismo? É um hotel fazenda, quantos empregos são gerados ali? Então, reparem, gente, turismo é um dos setores que mais movimenta a economia. Por isso é muito triste que em época de pandemia, por exemplo, quando a gente vê, olha a crise que é gerada em um hotel. Quantos empregos, por não ter hotel, hotel fazenda aberto, que são gerados em cidades turísticas, por exemplo, olha o desemprego nas cidades turísticas em época de pandemia. Por quê, gente? A nossa Constituição viu isso. O constituinte, ele viu a importância do turismo para a sociedade e como que isso desenvolve a economia. Você vai passear, você está alegre, você está disposto, você vai comprar uma lembrança, você vai gastar até lá, você vai parar naqueles pontos de parada, vai comer um queijo, vai comer alguma coisa gostosa, diferente no caminho. Chegou lá, você vai querer comprar uma lembrancinha para aquela pessoa que você adora, para aquela professora que você está sentindo saudade. E aí, vai chegar, por exemplo, eu adoro, quando chega alguém e entrega, nossa, lembrei de você. Existe algo melhor do que você receber uma lembrança de alguém que foi passear? Lembrou de você num bom momento, então é porque ele gosta de você. E aí, o que acontece? Quantos empregos são gerados em tudo isso? E a nossa Constituição, ela vem e trabalha para a gente no artigo 180, falando o seguinte, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Eu gostaria que você aí pensasse, na sua região, quais são os pontos turísticos que você trabalharia? Se chegasse agora, alguém falasse, olha, eu queria muito passear aqui, onde você levaria? Comente aqui para mim, me conta aqui, qual é a sua cidade, qual é o melhor ponto turístico que você acha que poderia incentivar. E o que tem lá? Tem algum apoio ao turismo? Tem alguma lembrancinha que pode ser levada dali? Então, por exemplo, existe na minha cidade uma gruta onde as pessoas vão lá, tem uma vela que pode levar de lembrança. É uma lembrança? É. Então, não esqueçam, comenta aqui para mim, qual é a sua cidade e o que você indicaria para turismo. E se lá existe ou não um ponto para vender uma lembrança. Então, artigo 180, isso gira a economia? Muito, gente. Isso vem todo aquele ciclo virtuoso nosso de girar economia, girar emprego, girar inclusive aumento de salários. Temos também agora, e aí já dando um pulo, vamos para o artigo, e aí a gente vai para 182, 183, e aí a gente vai até 191, hein? Vamos lá. Demos um salto, hein? Do 180, vamos pular para o 182. 182 traz para a gente a política urbana. Como que a gente vai desenvolver a política urbana? Gente, tudo está interligado na nossa matéria. Lembrem que o Estado, ele planeja, ele vê onde que ele quer desenvolver a região, qual região que é importante ter indústria, ou ter hospital, ou ter creche, ou ter parque, o Estado planeja isso. Planejou, ele vai incentivar para ter, por exemplo, naquela região que ele quer desenvolver, indústrias, ele vai incentivar as indústrias para ir para ali, vai doar terreno, vai zentar de imposto e por aí vai. Incentivou, empresas foram para ali, ele vai fiscalizar. E para isso, a gente tem então a política urbana. Essa política urbana, ela é de competência do município. E todo município com mais de 20 mil habitantes, obrigatoriamente, tem que ter um plano diretor. Você conhece o plano diretor do seu município? Nesse plano diretor, ele vai colocar onde que é a área que vai ter expansão urbana, onde que é a área que vai ter rural, onde que é a área de preservação ambiental, onde que ele quer que tenha indústrias. Então, tudo isso detalhadamente está no plano diretor. E é muito engraçado como muitas pessoas em cidades não conhecem o plano diretor do seu município. E tem gente ainda que tem a cara de, pode comprar o plano diretor de um outro município e trazer para o seu, porque isso veio como obrigatoriedade para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, para ele conseguir receber a verba do governo federal, tinha que apresentar o plano diretor. O que que fazia? Corria lá, pegava de uma cidade totalmente diferente. O plano diretor tem que ser construído em conversa, em diálogo com a sociedade para ver para onde que vai crescer. Porque senão, o município vem, planeja que a cidade vai crescer para um lado e não naquele lado. Ele vai ter que colocar encanamento, vai colocar tubulação, ele vai colocar asfalto, vai planejar tudo para esse lado, de repente, cresce para o outro. Aí vem os problemas da cidade, ruas estreitas, não ter as questões sanitárias atendidas, porque planejou uma coisa e foi outra. Então, o plano diretor, ele é essencial. Vamos lá, então. No artigo 182, fala, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Parágrafo 1º do 182, O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes é o instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana. Parágrafo 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Se eu tenho uma área que é de expansão urbana e vou construir uma fazenda naquele local eu não estou atendendo a função social da propriedade. E aí, Greciane? E aí que pode ter até desapropriação. Olha a seriedade de um plano diretor. Então, vamos lá, hein? O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e ele é aprovado pela Câmara Municipal. E aqueles terrenos, aquelas propriedades têm que atender a função social da propriedade conforme as diretrizes do plano diretor. Prosseguindo, temos o parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Então, vai desapropriar para construir um hospital ou construir uma praça ou construir uma creche? Pode desapropriar? Pode. Mas vai pagar para aquela pessoa, para aquele proprietário. Porque propriedade privada é inclusive um princípio da ordem econômica. Eu não vou sair com uma mão atrás e outra na frente. Eu vou receber essa indenização. Aí vem os problemas. Ah, mas eu queria receber um milhão por esse meu terreno. O município me pagou só 10 mil. Por quanto que foi transferido quando foi transferido lá no cartório? Quanto que a pessoa pagou de imposto em cima disso? E ainda, realmente é o valor verdadeiro? Ou você está querendo colocar um ar? Só porque é o município querendo cobrar mais? Então, por isso vem as discussões na justiça dos valores de desapropriação. Parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal mediante lei específica para a área incluída no plano diretor exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública e por aí vai. Resumindo, o que diz então o parágrafo 4º e seus incisos? Que se aquele terreno pode ser desapropriado e aí nessa desapropriação, além disso, se aquele terreno não atende ao que está se propondo, se ele não foi incluído lá, não está de acordo com o plano diretor, ele pode, inclusive, ser parcelado ou edificado compulsoriamente. O prefeito pode ir lá e vamos dividir aqui isso tudo claro mediante lei, vai dividir aquele terreno, vai construir outra coisa ali e vai pagar essa pessoa até com títulos da dívida pública. E repare que, inclusive, está previsto na nossa Constituição o imposto progressivo. Se eu tenho um lote que está lá só crescendo o mato, o meu imposto vai poder ser 3x, mas se eu coloquei um muro e coloquei passeio, o imposto é 2x, mas se eu construir o imposto é 2x para incentivar essa edificação e o cumprimento da função social da propriedade. Então leiam com muito cuidado também com o artigo 182 que ele é extremamente importante e aqui vem colocando tudo isso. Já que passamos pelo artigo 182 vamos rapidamente pelo 183. O 183 ele está ligado exatamente à política urbana, no momento em que traz a possibilidade do uso campeão constitucional urbano. O que quer dizer isso? Que a gente tem na própria Constituição a possibilidade de ter uso campeão em imóveis urbanos. falando o seguinte aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição utilizando-a para sua moradia ou de sua família adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Cuidado com aquela pessoa que viu ali um lote acabou construindo uma casinha estava ali desocupado mesmo foi passando o tempo que colocou a água no nome dele conseguiu ter energia todo mundo sabe que ele mora ali é o único imóvel que ele tem o que pode acontecer? Aquele imóvel era da Maria Maria não falou nada existia uma posse mansa pacífica e o Cléo está lá por 10 anos passaram 5 anos o que vai ter? O uso campeão aquela pessoa pode adquirir Graciane do céu mas isso pode acontecer em terrenos centrais em terrenos caríssimos vocês sabem que tem uns profissionais nisso? que olham tudo onde que tem esse terreno acabam indo lá consegue e aí ele acaba tendo a propriedade daquele terreno por uso campeão ué, mas ele só não pode ter aquele imóvel sim mas os profissionais eles indicam fulano ali tem e aí quando você conseguir depois que você conseguir você me paga o valor X e assim vai gente olha que absurdo então o artigo 183 da constituição ele trabalha exatamente esse uso campeão constitucional urbano prosseguindo a gente tem a política rural se no 182 183 a gente falou da política urbana agora no 184 185 186 a gente tem a política agrária rural e o que que ela traz? olha que interessante no artigo 184 fala compete a União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei e aí nos parágrafos do 184 vem colocando as benfeitorias como é que vai ser como é que a lei complementar o que que ela vai trazer para esses efeitos de desapropriação e etc reparem quantas pessoas falam que não existe reforma agrária no Brasil existe está inclusive previsto na constituição então você tem um grande terreno aquele terreno não está atendendo a função social está ali só crescendo mato não tem uma plantação não tem uma criação de nada nesses casos esse imóvel pode então ser desapropriado para o Estado até dividido isso depois é o artigo 184 e essa pessoa não vai deixar de receber ela vai receber em títulos da dívida agrária então leiam com muito cuidado o artigo 184 que traz para a gente a reforma agrária no Brasil que existe na atualidade 185 já traz para a gente o que que não é passível de desapropriação o que que não pode ser desapropriado a pequena e média propriedade rural assim definida em lei desde que seu proprietário não possua outra e a propriedade produtiva se eu tenho uma fazenda altamente produtiva por que que vai desapropriar aquela fazenda para a reforma agrária que procure outra que não esteja produzindo então essa é a vedação e no parágrafo único a lei garantirá o tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social ok então a gente tem aí o que que não pode ser desapropriado no 186 já fala que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei os seguintes requisitos um aproveitamento racional e adequado não está existindo ali um aproveitamento esbanjador um desmatamento de qualquer forma dois utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente não estou desviando o curso de água eu não estou prejudicando a água daquela região e três observando as disposições que regulam as relações de trabalho se tem trabalho escravo por exemplo não está atendendo a função trabalho na função não é escravo não está atendendo a função social da propriedade como também não atende a função social da propriedade se tem trabalho infantil que está em desconformidade com a legislação trabalhista e quatro para atender a função social da propriedade tem que ter exploração que favoreça o bem-estar da propriedade e dos trabalhadores ok então o artigo 186 ele explica para a gente o que que a constituição traz o que que é função social que muitas vezes ah mas eu não sei o que é função social está explicado no artigo 186 da constituição já o 187 vem falando da política agrícola que será planejada e executada na forma da lei então como que é essa política agrícola eu não vou ficar lendo aqui com vocês esses artigos mas eu recomendo que vocês leiam todos esses artigos até o artigo 91 porque ele vai tratar para a gente da política urbana da política rural da desapropriação da função social da propriedade e lá no artigo 191 traz o caso do uso capião constitucional rural então eu quero que você compare para mim o artigo da propriação do caso de uso capião constitucional urbano com o rural coloque aqui no comentário qual é a diferença entre eles espero que você entenda e me dê o seu feedback se você gostou curta aqui não esqueça de se inscrever espero vocês em outros vídeos até mais